Agora a flor te espera breve, não demora O preso em seu nome em si se guarda e se consome Tão ocupado em se proteger, não pode mais se ver E esta parede de esmeros afasta do seu ser verdadeiro Só pelo caminho uma sombra me segue Fujo em meu silêncio, mas esse gritar me persegue E é minha voz de treva que te ouvir me impede A flor colher já Antes que deixe de ser Se não a mais bela, aquela que chama a mal agora A flor te espera breve, não demora Não demora A flor te espera breve, não demora A flor te espera breve, não demora O preso em seu nome em si se guarda e se consome Tão ocupado em se proteger, não pode mais se ver E esta parede de esmeros afasta do seu ser verdadeiro O preso em seu nome O preso em seu nome O preso em seu nome E a minha voz de treva que te ouvir me impede Me impede de ir além E esta parede de treva que te ouvir me impede Me impede O que é isso? A flor, antes que deixe de ser, não é a mais bela, mas é aquela que chama a mão agora, a flor te espera a briga, a onda, a flor, a flor, a flor, a flor, a flor. Essa canção quer ir além do amor do coração, do falso e do bem, do ódio e do perdão. Da droga e do jejum, do fato e da lenda, de vários e de alfim. Além, essa canção quer ir além do São Paulo e do Rio. Gineca ou Jerusalém, do satélite e do vinho. Do lento e do estalo, do beijo e do sêmen, da vulva e do falo. Além. Essa canção quer ir além do samba e do balhão, do axé e do amém, do cantor e do violão. Do seco e da água, do jato e do bem, do carinho e da mágoa. Amém. Amém. Essa canção quer ir além do pranto e da esperança, do futuro do aquém. Do avião. Do faco e da presença, da palavra e da voz. De ti e de alguém, de mim e de todos nós. Alei, alei, alei Alei, alei, alei